A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 14 de dezembro, uma terça-feira. Inacreditável, mas é verdade. Também é revoltante. Não deu nem 72 horas e o motorista do ônibus da Paraty, que, segundo a polícia militar, estaria ele motorista alcoolizado, matando no sábado cedo dois idosos, ele já se encontra em liberdade. Olhem para mim e vejam minha cara de espanto, de assustado, não com a liberdade do motorista, mas com o descaso da justiça brasileira e o desrespeito para com os familiares daqueles que morreram. Que exemplo nós estamos dando para o futuro deste país, miseravelmente destruído pela negligência, pela omissão, pela imprudência. São argumentos de liberdade que se contrapõem ao homicídio escancarado e que nos leva a pensar que o motorista não é culpado por ter jogado o ônibus sobre dois idosos. E culpados, sim, culpados são os dois idosos que não deveriam estar lá naquele momento conversando sobre as coisas que ambos construíram ao longo das suas próprias vidas. mesmo que fosse para tratar de galinhas, tartarugas, molhar verduras ou colher frutas num terreno, não era para os dois idosos estarem lá. Eles não tinham esse direito, absolutamente. Eles deveriam estar em casa, dentro dos seus quartos, cada qual em sua casa. Afinal, o lugar de idoso, dentro da concepção que nós estamos vendo, liberdade é só para os mais jovens. Idoso, não. Idoso tem que ficar trancafiado dentro de casa. Sem direito, inclusive, de andar ou ficar durante algum tempo numa calçada de via pública. É num instante como esse de revolta que eu entendo, aliás, que nós devemos entender, porque temes a deusa da justiça, tem seus olhos vendados. Isso, na verdade, teria que representar a igualdade entre as pessoas, entre as decisões. Teria que ser o sinônimo de imparcialidade nas decisões dos julgadores, demonstrando o sentimento de verdade, cuidar de humanidade. Qualidades essas que devem estar acima das emoções humanas. Isso que eu aprendi nos meus anos de estudante de direito. Daí, então, os olhos vendados da deusa. Mas é melhor ela ficar de olhos vendados, tapados, para não ver o que acontece no país que estamos vivendo. De fato e de direito. Eu fico também entristecido com o desrespeito que se pratica contra policiais que, no cumprimento do seu dever, estes policiais levam o cidadão a fazer um teste do bafômetro, estes policiais apuram que houve a ingestão de bebidas, conclui-se um laudo apontando positivo e nem a prova é levada em conta. Dentro do meu entendimento de leigo, a prova, então, serve ou não serve? Ou serve para quê? Não serviu? E a maior prova, curioso, é que a maior prova é de que o cara que cometeu o crime está na rua. Essa prova, essa é a prova que se tem. clara, cristalina, insofismável, abre-se, mediante essa liberdade, um terrível precedente de novos motoristas, não apenas de coletivos, mas de carros, de caminhões, motocicletas, etc. Motoristas que, se estiverem alcoolizados, matando de forma estúpida, e, horas depois, estes motoristas vão ganhar as ruas, eles estarão se deliciando com o conforto das suas casas. Enquanto isso, gente de bem, famílias humildes, vamos encontrar chorando entre quatro paredes. Por duas vezes, apresento os meus sentimentos a essas famílias que perderam seus idosos queridos pela morte de ambos e a triste concessão de liberdade dada a quem os patua. Ponto final. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Este é o ponto de vista do nosso editorial.